No tag de volta aí galera, vamos falar das coincidências do Grêmio na Libertadores de 2017 e de 2020 2017 que o Grêmio se consagrou tricampeão da América e 2020 que o Grêmio tá no caminho pra alcançar o Tetra E por que tem coincidências e por que a gente tá falando sobre isso? Porque a gente sabe que coincidências às vezes no futebol, cara, por mais que sejam apenas coincidências Muitas vezes acontecem de sair um título Como em 2017 teve algumas coincidências com 95, agora 2020 tá tendo algumas coincidências também E eu vou citar elas aqui pra vocês Mas antes de eu mostrar elas pra vocês, quero que vocês deixem o like e se inscrevam no canal Que é muito importante, beleza? Já deixou o like? Se inscreveu no canal? Bora pro vídeo Então galera, a gente tem algumas coincidências A primeira delas seria do primeiro gol do Grêmio na Libertadores Que foi feito por Léo Moura, que é um lateral direito Algo não muito comum que acontece aí nas partidas, não é? E em 2020 também, galera, foi um lateral direito que fez o primeiro gol do Grêmio Que foi o Vitor Ferraz Em 2017, tivemos também uma outra coincidência Tivemos um milagre, uma defesa monstruosa de Marcelo Groi E na sequência foi feito o gol por um armador O Luan, né? O rei da América Já em 2020, aconteceu algo muito parecido Vanderlei fez uma defesa monstra Monstruosa, e na sequência foi o gol de um armador também Que foi Jean Pierre E ambos os jogos de 2017 e 2020 Foram fora de casa também Que o primeiro de 2017 Foi o Barcelona de Guayaquil E no segundo, agora contra o Guarani do Paraguai E os dois adversários São equipes de uniforme amarelo Outras coincidências também, galera O Guarani foi eliminado nas oitavas de final em 2017 O Grêmio está jogando contra o Guarani Também nas oitavas de final agora em 2020 E possivelmente o Grêmio irá eliminar o Guarani O mesmo Guarani que foi eliminado anteriormente em 2017 O Guarani em 2017 foi derrotado pelo Grêmio Na fase de grupos O mesmo Guarani agora está jogando contra o Grêmio E poderá ser derrotado também Porém agora nas oitavas de final Então o mesmo clube que jogou em 2017 contra o Grêmio Está jogando contra o Grêmio novamente em 2020 Outra curiosidade É que o Santos poderá estar aí Nas quartas de final O mesmo Santos que esteve nas quartas de final em 2017 Dessa vez poderá ser aí Mais uma vez Um dos times a estarem nas quartas de final em 2020 E na grande final o Grêmio poderá pegar um argentino Da mesma forma que aconteceu em 2017 Que enfrentou o Lanús Em 2020 agora poderemos ter o River pela frente Então são muitas coincidências que podem estar acontecendo Na verdade estão acontecendo Claro galera são só coincidências Mas eu achei bem interessante trazer alguma delas aqui para vocês E vamos acreditar que essas coincidências De fato vão fazer com que o nosso time seja campeão Eu sei que vocês também querem isso Assim como eu Beleza? Gurizada eu falei que ia mandar um salvezão aí No próximo vídeo Que seria esse né Então vou mandar um salve Para vocês todos que comentaram aí No último vídeo que eu postei agora há pouco Eu acho que Deixa eu ver Foi o vídeo do Foi o vídeo na verdade da Sobre o O Fernando Henrique né O jovem da base Então mano Quem não assistiu o vídeo aí do Fernando Henrique Também tá Tá aí no canal Acessa lá Que o vídeo tá brabo mano Um guri da base aí Que tá renovando com o Grêmio O guri é bom mano O guri é bom Então salve zame bem rapidão Eu postei um videozinho agora há pouco Então salve aí Murituber Alisson Martins 021 Fura da noite Leonardo Gremista Robert Tibotelho E pra Pedro Diozório Também o Zico Dapper E o Denis Timóteo Então é isso aí galera Um forte abraço Se inscrevam no canal Deixa o likezão E bora pro próximo vídeo Falou Fui E aí Oh, I don't know where we go I don't know where we go